E aí, pessoal, o vídeo do Sofravo aqui, chegou aí hoje, eu estou com um novo vídeo pra vocês da incrível, espetacular e magnífica série aqui no canal, Lucky Block Challenge! Não faz isso, calma, espera! Espera, né, joão? Os pau tá ali ainda. Pelo amor de Deus, né? Hoje a gente vai batalhar com nada mais, nada menos, que é o... Bicho com a pão, gente. É o bicho com a pão, gente. Espera, deixa eu ver, não. É o bicho com a pão. 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 A gente vai fazer uma batalha com o bicho com a pão usando Lucky Block dos elementos, ok? Sim, eu tenho uma dúvida. Cadê meu Lucky Block? Cadê meu Lucky Block? Tá embaixo da terra. Cadê seu Lucky Block? Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Obrigada, Henrique. Estou tentando inovar, entendeu? Tem uma pergunta. 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 Oi? Isso aqui é boa na cidade? Isso é um segredo, Diego. Isso é um segredo. Quem conseguiu... Quem conseguiu... Ah, vocês não vêem o que que tem aqui. Entendeu? Eu não consigo ver. Então, vocês não verem mesmo. Quem conseguiu um Block Diamante consegue um item misterioso. Óbrem então, óbrem então. Muito da hora. Só não abre aqui do lado, é diabo. Vambora, vamos pra lá. Vamos lá então, vamos lá. Mas a gente não quebra com a explosão. Ah, mas tem outros baús ali que não pode ser quebrados, entendeu? Tipo do bicho papão. Do Sherobby? Então a gente pega o... Não, devolve, 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 devolve. Devolve, João. Não, devolve. A mão pegou, a mão pegou. Nossa. Galera. Galera, só cuidar um pouquinho. Rapaz, rapaz. Rapaz, tá a mão, hein? Tô levando, né? Nossa! Mas só vem desgraça! Olha isso aqui! Me protege, me protege, me protege, me protege. Imagina se tivesse aberto isso aí do lado do baú lá. Protege, 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 protege. Uma espada, uma espada, uma espada. Ah, não tem espada. Meu, consegui meu Block Diamante. Ok. Boa, será que você vai com ele? Bota no baú e consigo um item super misterioso, galera. Que eu só vou pegar no final. Tá? Opa, Cris. Yeeeey. Nossa, Invisível, Cooper Invisível. João, sai do meu Block Diamante! Meu, o que que é isso aqui? João, sai daí! João, sai do meu Block! E aí? Cadê? Ele não pegou. Ele quebrou. Ele quebrou com uma picareta. Tem uma pergunta. Não quebra, né? Não, não quebra. Mas o que é isso? Eita, Preula! Como é que eu vim parar com ele? Eu que abri, você quase morreu! Ih, a jaula. Eu sei que abri, eu quase morri, Erick. Você quer que eu morra? Aaaaau! Ai! Não, pô, os dois morreram. Não, não. Só a Jatinha. Aaaaau! Só a Jatinha morreu ali. Eu só vi Jatinha caí. Aaaaau! Ai, desgraça! Meu Deus do céu! Mas tá complicado, hein? Nossa, ainda peguei Poison! Como assim? Eu também peguei. Quem que tá dando Poison pra mim? Eu quero saber quem que tá dando Poison pra mim! Ah, eu tô no Poison também! Não! É o Erick. O Erick foi o último a reclamar, então é o Erick. O Erick foi o último a reclamar, então é o Erick. Não, 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 não! Acabou o Poison, acabou, acabou. Acabou, acabou. 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 Hoje é batalha com o Bicho Papão, a gente tem que tá ultra poderoso e eu ainda não consegui uma espada, galera! Uma espadita! A gente não consegui. Fala, Jay. Bicho Papão! Ok. Posso fazer uma pergunta? Pode. Pode. É o Bicho Papão? É o Bicho Papão. Mas é o Bicho Papão que se transforma no nosso maior medo ou é só o Bicho Papão? É o Bicho Papão. O que quer fazer com o de Harry Potter? Esse cara não é... Ah! Aí sim! Já tá a ver! Já tá vendo dar de olho naquele... Erick. Opa, eu acho que ele foi o responsável. Bom, o Erick quase destruiu o Lucky Block na vida da... Meu Deus! Hummm... Tira o Lucky Block do Erick. Tira o Lucky Block do Erick. Pera aí! Meu Deus! Duas vezes que ele abre esse Lucky Block, olha o que ele faz! Meu Deus! Eu voto em... Tô vendo? Eu voto em tirar o Lucky Block da mão dele. Que isso que você tá na mão? Posso ver? Pode. É agora. Minha hora, minha hora, minha hora. Me dá aí pra ver. Ah, o João, tira essa merda dessa música. Não, não, não. João, não. Não vem não. Não, pera aí, João, tira... Não. João, João. Esqueça, meu Deus. Puta que bom. Minha vida! Não para! Sai daí, Maluísa! Eu não! Eu vou destruir aquele Jackbox! Não vai cortar nada! Sai! Não, Erick, me ajuda! Não deixa! Não deixa! Pô, ele tá parado. Vou matar ele também, é o seu culpado. Não! 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 Tem volta. Minha hora, o cara fala uma música, velho. Mas você pode! Mas não tá vindo mais nada, meu Lucky Block. Calma que essas espadas... Enflita sozinho. Enflita sozinho agora, vai lá. Peguei! Peguei! Eu quero o meu item! Eu posso dar uma olhada? Eu quero o meu item! Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele pegou mesmo. Eu peguei... Ih, tá arena! Já era arena! Não! Isso é culpa do Erick, velho. Essa arena aí é culpa do Erick. Erick... Que culpa minha? O que você tá fazendo? Eu quero o meu item! Eu quero o meu item! Peguei também! Vai, Thor! O que você tá fazendo? É um Cindy? Aham! Eu espero você passar pra poder pegar! Galera! Eu achei o Gladiador! Não! 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 Boa aí! Ai! Meu Deus! Eu peguei o meu! Peguei! Peguei! Tá aqui! Mortei o meu também! Bom, vai ser só no final que eu vou dar pra vocês, galera! Porque... Matou por quê, Erick? Eu vou dar só no final! Vocês pegaram o item! Vocês dois pegaram, eu não peguei! Eu vou ficar triste se eu não conseguir também! Ah, é pra uma senha, né? Não é consigo! Não é consigo! Ai! É honra aqui! Toma, que eu vou dar pra você então! Toma! Me dá, Jay! Tem não, tem não, tem não, tem não! Só tem o meu! Ih! Mas só vem desgraça do meu Lucky Block! Não vem nada de bom, velho! Nada de bom vem do meu Lucky Block! Nossa! No meu vem um negócio top aqui! Eu nem quer me ajudar! Achei diamante! Boa! Consegui, galera! Que bodega é isso que você fez, João? Que que... Que isso que você fez, João? Eu não vou nem meter! Eu não mato aqui, eu acumulo pontos! Eu não vou nem meter, tá? Eu vou nem meter no problema dele! Mas eu consegui diamante, galera! Vou fazer um bloco! Ih! Conseguiram o item... Não! Não! Ai meu Deus! Conseguiram o item secreto! Mas meu Deus, quem morreu com esses bichos, velho? Que é o dano desses bichos, velho? João, pelo amor de Deus, João! Ah, tudo sou eu agora! Aí, irmão! Que música que você tava cantando? Nem lembro! Eu vou de barquinho e vou embora! Nem lembro, Teto! Tchau, galera! Até depois! O que é isso aí tem aqui? Vou indo embora! Adeus! João foi! João foi! Eu fiquei! João foi! Lá vou eu fazendo meu bloco diamante! Eu tenho um bloco de diamante! Boa, galera! Ah, não! Acabei de matar esses bichos, meu Deus! É que é muito guerreiro, eu admiro! Consegui uma besta, galera! Consegui uma besta! Gente, me ajudem aqui! Eu tenho uma besta! E não tenho medo de usar! Bom, galera! Acabou o meu dockblock! O que é de vocês? Ah, falta 15 aqui ainda! Não falta um! Cabe o meu! Me ajuda, Mum! O Eric que ajuda o dockblock dele vai pensando na vida! Não é possível! Sabe o meu! Sabe o meu! Sabe o meu! Tão saído! Jotab vai resolver! Meu Deus! Ai, olha que mata, mano! Vamos me ajudar mais também! Ah! Você põe na minha frente! Ah, põe a minha agora! Você matou ele! Ok! Eu já tô me resolvendo! O cara resolve de uma maneira explosiva! Vai lá, Jay! Bom trabalho! Bom, galera! Como eu já tenho o block de armante! Eu vou pegar o meu item secreto, o baú! Tá? É o seguinte! Hoje não é um lucky block comum! Ok? Hoje é um lucky block que vocês jamais esperariam que acontecesse, galera! Isso! Acabei de esperar! Ok! Todo mundo que estiver pronto, bota o diamante aqui no baú! Bota lá! Bota lá! Bota lá! Bota lá! Muito bem! Jotinha! Não abre agora! Segura o seu saco! Não abre agora! Nesse saco! Cadê o Eric? O Eric vem, não? Tô aqui! Eu tô abrindo! Bota o diamante aí! Bota o diamante aí! Bota o diamante aí! Bota o diamante aí! Ai! Nossa! Nossa! É realmente algo que a gente não esperaria! Isso é algo que eu realmente não tava esperando! Eric, toma aqui! Eu vou te dar o teu saco! Não abre agora! Ataque o seu saco! Desgraça! Aqui, ó! Tô aqui! Dão o seu saco aqui! Pronto! Nesse saco, galera! Vai conter um super-herói! E quando você abrir ele! Ele vai escolher naturalmente o super-herói pra você! É o Lucky Block do super-herói! Ah! E um, dois, três! Abre! Tá abrindo meu! Tá abrindo meu! Tá abrindo meu! Tá abrindo meu! Qual vai ser meu super-herói? Ih! Qual que é o meu? Qual que é o meu? Eu sou a Capitão Marvel! Eu sou... Ah! Eu sou a mulher do Quarteto Fantástico! Galera aí, como é que eu boto? Isso é o quê, Jay? Superman! Meu Deus! Olha pra mim, Jay! Olha isso! Olha pra mim! Eu sou o Superman! Aí tem os poderes do lado, né? Eu jogo... Estrelas? É isso? Que isso? Eu jogo estrelas? Eu não sei o que eu faço! Eu jogo estrelas! Você aperta... Tem F... Ele é F... Você descobre o que você faz! Então, minha habilidade não está... Pronta ainda! Tem que carregar, né? Ó! Como é carrega? O cara não virou... Tem uma barrinha? Fantástico! Tem uma barrinha? Amarela! Não, vamos... A barrinha sobe! Pegou mais merda possível, meu! Mano! Eu não tenho habilidade! Não está carregando! É isso! É isso! Cara, nem a mulher do quarto é fantástico! Não, não tá, não! Que que é isso? Ele voa! Não, que voa! Alguém me empurrou aí! Eu vou tentar é cinésio! Aham, tá é cinésio! Tá lá! Do... Do Superman, que é o meu? A mulher do quarto é do fantástico! Ô, me dá outra aí, porque isso aqui não tem nada! Não, não! O super-herói foi designado! É isso aí, né? Não tem nada! Habilidade não está pronta! Eu sou o mais forte do universo que é da mulher! O Eric é... Pode me matar! Eu sou a mulher mais forte do universo, eu também é um homem! E o Eric é o Eric, né? Começa a mulher! Vamo lá, galera! Vamo matar o espotão! É a primeira piada que eu falei em off! Olha isso, papagaio! Eu não tenho poder! O que que tá acontecendo comigo? Vamo matar o espotão! Vamo lá, Eric! Eu ignoro se escondejou antes! Ai! Me dá! Pronto, pronto! Aqui, ó! Não, não, não pode! Era um limitado, era um limitado pra cá! Não, você não falou nada! Um bicho-papão! Eu vou invocar o bicho-papão aqui, galera! Algum, é bicho-papão! Olha o bicho-papão, galera! Olha o bicho-papão, galera! Vou jogar minhas estrelas nele! Joga nele! Mata o bicho-papão, galera! Ué! Morreu! O Eric ajudou bastante esse bicho-papão, galera! Gente, eu não tô conseguindo nem chegar perto, porque eu tô sendo empurrado pra trás! Gente, o que vocês tão falando? Alá! O que que tá fazendo comigo? Para com isso! Morri! Vou dar um queijo! Eu só vi a uma estrela! Nossa! Já me deu um hit! Então, galera, eu sou perto de mim! Ih, vai! Mata aí! Ih, rapaz! Ih, vou morrer de queda! Tô tentando matar o queijo! Olha pra mim! Olha os meus olhos! Ai! Meu Deus do seu peito isso aí! Olha só, galera! Eu vou invocar um exército de bicho-papão pra te derrotar! Porque como a gente tá acostumado a herói, tá muito fácil derrotar o bicho-papão! Eu não tô! Eu não tô! Morri! Você é uma mulher! Você é uma mulher do quadrado fantástico aqui! Tá esperecendo isso! Tô invocando! Tô invocando! Tô invocando! Tô invocando bicho-papão! Alto, bicho-papão, galera! Vamos deixar o Eric matar, João! Eu mato! Eu mato! Meu Deus! Vocês morreram, imagina eu! Morreu! E aí, galera, tudo bom? Meu Deus do céu! Tá todo mundo morrendo! Os bicho-papão ali! Mata o bicho-papão, galera! Vai! Tô usando o meu poder aqui! Tô usando o meu poder aqui! Mas, João, dá só um hit! João, devia dar só um hit, né, João? Cadê o teu poder aqui? Eu devia! Eu devia dar um hit de jogar a terra! Mas não tava funcionando! Ah! Eu tô jogando... Ok! Foi uma má ideia! Foi uma má ideia! Vou causar o exército-papão! Gente, eu... Eu fico voando pra trás! Alguém tá fazendo isso comigo! É o seu poder, Eric! Que meu poder?! Eu não tenho poder! Vou voar pra trás! Eu não tenho poder! Eu não tenho poder! Eu não sou o poder do Eric, hein! Queria tanto voar pra trás que nem o Eric! Tá vendo aí? Ficou nem incrível! Mano! E o pior é que eu nem controlo ele, mano! Alguém me dá o poder dos incríveis aí, que é melhor, mano! Não! Você é fantástico, Eric! Você é fantástico, Eric! Como é que você quer ser incrível? Que incrível é muito melhor que quase... Ah! Você que bateu! Meu Deus do céu! Não sei! Eu fico... Alguém fica me empurrando pra trás, mano! O poder... Eu não posso escolher quando usar o poder! O poder escolhe quando ser usada lá! Tô tentando usar a minha estrela mágica aqui, mas tá difícil! E aqui vou eu, galera! Aqui vou eu! Meu Deus do céu! Vai aqui! Mata eles! Olha, eu tô tentando o meu melhor aqui, tá? Eu caí no buraco! Ah! Eu tô tentando o meu melhor também, gente, velho! Meu Deus do céu! O meu poder me mata! Eu vou pra longe, morro de queda! Tá difícil, hein, galera! É, galera! Tá difícil, galera! Acho que o bicho papão vai derrotar o universo! Porque a gente... Espera lá! A gente não vai ser capaz de derrotar! Calma aí! Vamos dar a segunda chance aqui pro Eric, galera! Vamos lá, galera! Todo mundo tem direito a mais um saco pra matar os bichos papão, senão o universo... Já abriu meu! Quê? Que isso? Que isso que você virou, João? Que desgraça é isso que você virou? Cadê o Eric? É, eu não posso... Eu não posso... Tô aqui do lado! Tô aqui do lado! Tô aqui do lado! Eu sou um canário alguma coisa! Morri por rir! Olha, agora eu vou abrir o meu, galera! Agora eu vou abrir o meu! Tá? Pra ver o que vai vir de diferente aqui pra mim! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Homem-fumiga! 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 Tá abrindo o meu, tá abrindo o meu! Outra! Capitão ar, meu! Ah, e aí é o destino! Mas eu tô triste, juro pra você! Tô muito triste! Meu Deus! O que que eu peguei aqui? Aí eu tô triste! Aí eu tô triste demais! Meu Deus do céu! Só quero matar um bicho pra pouco super-herói muito forte! Eu sou o Batman! Meu Deus! O Batman não tem poderes? Alguém avisa pra mim o que isso foi? Verdade! Toma, toma! Ah, eu tô triste! Que eu fiquei com o Batman e o Batman não tem poder! Gente, eu sou a Mulher-Aranha! Que? Mulher-Aranha! Que? Aí sim, hein! Ô Jay, olha pra mim! Batei um! Boa! Que isso? Eu não mato! Eu não sei o que que a Mulher-Aranha solta aqui! Ô Jay, olha pra mim! Eu não mato nem um porco! Matei! Ok, meu bom! Tá tentando usar o negócio, mas eu não consigo mais! Eu sou o Batman! Ai! Eu tô com os spiders! Que isso? Que isso? Que isso? Com o quê? O quê? Com o embaçado pra mim! É, galera! O Batman não aguenta! Falei! Matei! Boa! Boa, galera! Vê se é o meu poder que faz isso! Não! Não? Não! Bicho-Papão, eu acho! Ô galera, a gente derrotou todos os bichos-papão, que eram os bichos-papão! Não sei como! Ah não, tá aqui, ó! Tá onde? Toma, toma, toma! Tá ali o último bicho-papão! É ali o último! Bora, galera! Ih, já tava vendo, até saiu já! Nossa, o que ela achou pra mim! Não, tô entendendo! Não, tô entendendo! Mata o meu último bicho-papão, hein! É, eu tô matando! 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 Que isso que você fez? Você pegou ele! Eu peguei? Ele tá na minha cabeça! Sai voando com ele! Sai voando com ele! Matamos! Matamos! Ai, que da hora! Meu Deus! Alguém abriu-lo aqui! Será que tem mais? Será que tem mais ou acabou agora, os bichos-papão? Acho que acabou! Eu não achei nenhum pelas bandas que eu estava! Eu tô escutando barulho! Eu tô escutando barulho! Ah, foi no bloco que eu abri! Será? Ah não, tem um aqui! Tem um aqui! Tem um aqui! Meu Deus do céu! Mata esse bichos-papão, galera! Mas eu fico muito rápida, meu Deus! Nossa! Nossa! Isso daqui é a verdadeira... Explosão! Ok! Isso daqui é a verdadeira liga dos super-heróis! Entendeu? A gente supera! Você não falou isso! Meu Deus! Fiquei com... Você não falou isso! Você não falou isso! Você não falou isso! Eu vou te matar agora! Vamos ver! É o que? Traíra? Mata ele! Mata ele! Não, não, não! Ih! Ele tá invisível? Mas eu tô vendo! Não, não! Eu matei! Pronto! JV me deu o clear! Olha o desonesto! Eu vou sair pra não dar clima então! Galera, eu vou deixando muito barquinho! Espero que tenham gostado desse Lucky Block! Foi o mais confuso do mundo! Espero que tenham gostado! Atenção! Like aí embaixo! Atenção! Atenção! Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora! E até a próxima Atalha de Lucky Block! Tchau!